A história da minha genealogia geoastrofísica e de jardias de Vasconcelos, tal qual é a genealogia da minha genética, em um tempo imemoriável, fui tão somente o infinito, desértico, escuro e frio. Com efeito, já fui apenas o vácuo, posteriormente conglomerados de gelo, tardiamente a água perdida na infinitude do Universo. Trilhões de séculos passaram quando me transformei em átomos quânticos, hoje sou massa atômica. As minhas diferenças morfológicas em relação aos bichos, subípedes, tenho linguagem com a cognição desenvolvida. Já fui negro, hoje sou branco, tive todas as cores, diversos formatos biofísicos. Com magnitude, consegui ser um professor de filosofia, com especialização em filologia. Todavia reflito quando era, tão somente uma sopa energética, perdida na região da atual Etiópia. Neste lugar exuberante, nasceu a primeira célula mitocondrial, evoluindo para o único DNA existente. Com referência, sou essa célula remanescente. Motivo pelo qual eu sou tudo, como produto evolutivo da evolução de todas as espécies. Portanto, sou parente de vírus e bactérias das coisas mais nojentas possíveis. A razão heurística da minha humildade. O meu conceito epistemológico acertórico. Entretanto, tenho o mesmo DNA cúntico do hidrogênio das mais belas estrelas do céu. Sou o brilho da luz do sol e a escuridão das trevas. Já fui um procímio evoluindo para um proto-hominídeo, sendo que neste instante sou um sapiens epistêmico. Fazem 17 mil anos que consegui falar com a invenção do alfabeto fenício. Todavia, 24 milhões de anos como hominídeo, comportei igualmente a um chimpanzé. Aliás, geneticamente, tenho o mesmíssimo DNA. Já fui só instinto. Cheguei ao mundo cognitivo, fazendo uso da linguística. Nesse tempo histórico, a minha alma sente as grandes emoções. Todavia, a minha destinação última, a poeira química, mimeticamente, serei o solo vermelho deste planeta, insignificativo aos bilhões de universos paralelos. Então, com outros trilhões de séculos, voltarei a ser o que sempre fui. O universo vazio, escuro e frio, esperando pela nova formatação do cosmo. E de Jardias, de Vasconcelos.